Bom, hoje a gente vai falar da mentoria de propósito. Todo mundo precisa ter uma razão de existir, de viver. Senão você vive como uma ameba, né? Você vive como se fosse dentro de um hospital, comendo aquela comida que alimenta, mas tu não tem graça nenhuma. Se você está satisfeito em ir para o trabalho todo dia, sem saber nem por que você está fazendo isso, está satisfeito com isso? Fique com isso, tá? Essa mentoria não é para você. Se para você isso já deu, chegou a hora de você começar a se perguntar sobre o teu propósito, sobre o que você precisa fazer para que esse propósito aconteça. E essa é a mentoria que eu trabalho quando eu falo disso. A gente trabalha mais ou menos dentro de quatro sessões. Na primeira dela a gente identifica o teu propósito, depois a gente fala de valores e tarefas realizadoras, depois a gente faz um plano de até cinco anos para esse propósito ser atingido e na última a gente fala do lado financeiro. Então, essas quatro sessões, elas são muito importantes para você começar a entender exatamente o que você precisa fazer, colocar a mão na massa para executar o que você veio fazer no mundo e passar a ter realmente resultado sobre aquilo que você está fazendo. Tem muita gente falando de propósito, aí o cara vai lá, faz uma viagem, descreve alguma coisa que ele nunca vai chegar, nunca vai atingir, nunca vai arregaçar as mangas para fazer. Na minha mentoria, você vai sair desse cenário, que é um cenário muito bonito, muito positivo, mas que não agrega, que você não vai executar para algo prático. A gente vai trabalhar com metas, a gente vai trabalhar com métricas para você saber primeiro onde você quer chegar e depois para saber se você está se aproximando do que você quer chegar, se você está dando passos para chegar até onde você quer. Com base nisso, eu escrevi um treinamento chamado Mentor Extraordinário, que ensina isso na prática. Se você quiser ser um mentor, é um excelente início, mas muita gente me procura e diz, Cláudio, eu não quero ser mentor, eu só quero aprender realmente a viver do meu propósito e aí a conversa muda de figura. Aí é outro assunto, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está procurando um modelo também de mentoria e muita gente está procurando mentor. Se é o teu caso, modelo de mentoria, a gente tem através do mentor de negócios, de, desculpa, através do mentor extraordinário e também através do mentor de negócios, cada uma bate num tema específico, né? Mentor extraordinário, eu falo mais de propósito, o que você precisa fazer para realizar o teu propósito. Mentor de negócios é uma atuação muito mais pontual para quem está abrindo um novo negócio e em algum momento vai ser casos, e não é muito incomum que as pessoas façam a contratação dos dois. Então, começa pelo mentor extraordinário, depois vai para o mentor de negócios e acaba fazendo também a nossa imersão presencial. onde eu falo também dos dois em mais detalhes. Agora, o que que isso tudo pode te ajudar? Bom, pode te ajudar da seguinte forma. Se faça a pergunta, eu estou satisfeito onde eu estou? Para onde eu estou indo? Você sabe pelo menos para onde está indo? Se você está satisfeito com a resposta, com a situação que você se encontra, ok, vamos continuar, amigo, esse programa não é para você. Se você acredita que pode melhorar, que os resultados da tua empresa, do teu negócio, da tua carreira, estão aquém de onde você pode chegar, aí nós estamos falando a mesma língua. Esse treinamento é para você. Espero ter ajudado. Se você gostou, dá o joinha, clica em inscrever-se, clica no sino para você ser avisado das notificações que a gente vai fazendo por aqui. Um grande abraço. Até breve.